Opa, aqui é o Victor Palandi e continuamos na letra K, de Key Prospects. O que vem a ser isso? São os prospects-chave, são aqueles que tem maior chance de se tornar seu cliente. Aqueles que chegaram até o carrinho, preencheram, mas não passaram o cartão. Ou passaram o cartão, mas não tinha limite. Ou então um cara que ligou na sua empresa, pediu o orçamento, recebeu o orçamento, mas faltou só passar o cheque. Então o cara também é um Key Prospect. Então são os prospects-chave, aqueles que tem maiores chances de conversão. Sabe aqueles que estão mais próximos de realizar uma compra? É o público que é mais quente para interagir com você. É aquele que tem maior probabilidade de fechar negócio. E quando a gente fala de Copyright, a gente precisa entender que esse público merece uma atenção especial na nossa escrita. Porque é um público que já está ali na cara do gol. A bola pingando, esperando para balançar as redes. Então você precisa escrever uma Copy que seja diferente de outra para atrair público. Entende? Aí tem que ter a sensibilidade do Copyright. É entender que a pessoa que está começando a ficar interessada, ela precisa de estímulos diferentes para a pessoa que está na cara do gol, pronta para comprar, ou que até tentou comprar, mas não deu certo. Você precisa trabalhar, às vezes, alguns pontos que faltam para ela finalizar a compra. Pontos específicos, bem sutis. Ou então, não. Ou então, você só precisa de fato gerar repetição, gerar lembrete, para que essa pessoa finalize o processo e não deixe para depois. Sem que entender o que está bloqueando essa pessoa de se tornar cliente de fato. Porque aí sim você vai conseguir converter cada vez mais. E cada pessoa convertida a mais é grana no seu bolso. Então, no fim de um ano, às vezes, se uma Copy dava 200 clientes e passou a dar 220, você teve um aumento de 10%. Então, se você antes faturava uma milha, agora está faturando uma milha e duzentos. Então, é... Milha e duzentos não, desculpa. Uma milha e cem, né? 10% a mais. Então, é cem mil reais a mais que você vai ter, porque você mudou um pouco a Copy. É grana pra caramba que você só alterar um texto, alterar umas palavras. Logo, é interessante não desprezar essas sutilezas do Copywriting para os momentos em que a pessoa está bem próxima de fechar, porque é ali que você consegue gerar um resultado rápido e aumentar o seu faturamento com mais lucratividade. Beleza? É isso, então. Qualquer dúvida é só falar. Bora continuar nosso dicionário. Até a próxima.